Fala aí rapaziada que trabalhou segunda-feira dia 15, fechamento, despertão, tamo junto, vocês ajudaram pra caramba hein, ao pessoal não ter êxito na paralisação, mas espero que vocês tenham todo mundo com as contas tudo em dia, carro com a suspensão, show de bola, pneusada, porra, no pelo ainda, as contas tudo porra, dinheiro guardado pra caramba, porque quem parou, quem não trabalhou pra aderir, pra fechar com a rapaziada que tava aí em busca de coisas boas aí, é otário, espero que vocês sejam muito espertos né, mas tá tranquilo, acho que hoje em dia o Uber é um serviço quase que essencial pra população, se falar pros passageiros aí que utilizam o Uber todo dia, falar o Uber vai acabar, eu acho que eles vão entrar em desespero, eles vão querer fazer uma manifestação pra gente voltar, porque o pessoal precisa, o pessoal vai pra trabalhar, faz alguma coisa, esquece um documento, uma chave, uma carteira, pô chama o Uber flash, o Uber vai lá, pega o item da pessoa, leva, a pessoa que mora num lugar de difícil acesso, passa mal de noite, é, às vezes quer ir trabalhar, mora num lugar difícil também, não tem ônibus perto, táxi cobra muito caro, o pessoal vai lá e busca, leva, tudo certinho, e hoje em dia, assim, eu acho que o pessoal que trabalha com o aplicativo não sabe a força que tem ainda, porque acho que a metade das pessoas pararam, dos motoristas que eu tô falando, acho que em 50% aderiu a paralisação, já teve já um, fez um barulho já, porque tinha um colega meu me ligando, pô, o que tá acontecendo? Eu pego o Uber aqui, pago 15 reais pra chegar no trabalho, tá me cobrando uns 48, 49, falei, pô, é a paralisação, pô, nem sabia, então, pô, passou na televisão, a Uber teve que se explicar, com as emissoras aí da TV, e falou que a maior parte fica pros motoristas, pô, a gente sabe que fica pros motoristas, mas a maior parte quanto? entendeu? Aquela tarifa variável, se pegar uma coisa de 50 reais, for 26 pro motorista, 24 pra Uber, a maior parte fica com o motorista, mas vale a pena? Dar 50% também dizer pra eles? Não vale, pô, o dia que o pessoal se unir de verdade, de verdade, e ter uma paralisação de um dia mesmo, um dia, pode ser um dia ou dois, total, todo mundo não ligar o aplicativo, aí vai ter resultado, a pessoa fala, ah, não vai ter resultado, claro, o pessoal não fecha, o pessoal trabalha, chama os outros que estão querendo fazer a paralisação de otário, de bobo, aí complica, mas pra rapaziada aí que fechou, que achou que teve algum tipo de resultado, que conseguiu chegar lá, nos caras lá grandes lá da Uber, o jeito é continuar fazendo da mesma forma, não pegar corrida mínima, uma hora, a Uber vai ter que atender esse pessoal que utiliza, que necessita de corrida mínima, o pessoal vai começar a reclamar, 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 uma hora a Uber vai ter que atender eles, porque aumentando fica bem pra todo mundo, corrida mínima, com valor maior, todo motorista vai querer pegar, o passageiro não vai ficar esperando, todo mundo vai ficar bem, o motorista, o passageiro e a Uber, se ela não quiser se adequar aí, ninguém fica bem, o motorista não pega as corridas mínimas, acho que é um jeito de continuar no protesto, o passageiro vai reclamar com a Uber e a Uber vai ter que fazer alguma coisa pra atender eles, e é isso, falou rapaziada, valeu, tamo junto, fui! oop, oop!